Tá na ré? Tá, mas vai. Muito bem. Pode dar ré? Aí você vai soltando a embreagem e vai acelerando. Ah, vem, se eu bater? Se você bater, eu te bato. Solta a embreagem e vai acelerando. O acelerador é esse aqui, né? É. Tá. Para! Como é que para? Como é que para? Como é que...